Fala rapaziada, Jossinho Nascimento aí, convidado aí, Léo Pretinho aí, vai estar na resenha também de novembro, olha o desafio de novembro, quero ver. O amor, você vai terminar, sem conseguir cumprir, adoro te deixar, molhada de prazer, louco pra te ver, louco pra sentir, louco pra viver a vida juntos outra vez, só você e eu, mas assim, vontade de te amar, vontade de beijar, vontade de invadir teu corpo e te fazer sentir. Léo Pretinho Abençoar mais uma vez o nosso amor, tudo fica blue, a nossa paixão flutua, no universo onde mora o nosso amor, magoei demais seu coração. E hoje é o meu, quem só, mil noventa não, dois mil. Literalmente certa, eu não te dava valor, te dou toda a razão em me deixar, calma aí. A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo, com você por perto, tudo é tão bonito, fica comigo, na beira da praia, de frente pro mar, menino, é gostoso demais chamar. Vai ver assim, eu te indeciso, tira a calçadinha, meu filho, por favor me diz quem é você, quem me liga toda noite, pelo menos diz seu nome, quero te conhecer. Só você, meu bem me liga, eu fico tão abandonado, quero alguém em minha vida, fica do meu lado, diz que aquela garota tá sempre... Então, vamos lá, vamos lá.